Oi gente, tudo bem? Vocês estão vendo esse cabelo? Olha que bonitinho! Eu pelo menos tô achando bem bonito o meu cabelo, pra ser convencida, né? Olha o jeito que ela chega. Tem frizz, como sempre, mas tá bem bonitinho, tá bem definidinho. Assim, pro que eu usei, que vocês estão vendo aí no título, o que foi que eu usei para definir esse cabelo? Que foi chá de canela! Vocês acreditam nisso? Chá de canela, gente! Nunca na minha vida que eu ia imaginar que isso daria pra usar pra definir o cabelo. Mas teve uma seguidora que eu esqueci seu nome, desculpa, linda, mas eu vou dar uma olhada, que eu acho que eu anotei. E vou colocar aqui na tela, tá? Se eu achar seu nome. Na verdade, ela me deu algumas vezes a sugestão de gravar esse vídeo do cházinho de canela aplicado no cabelo, que ela falou que usava, que dava muito certo. E eu dei uma enroladinha, mas eu trouxe o vídeo aqui. Então, eu espero que vocês gostem, tá? É uma receita muito simples, muito fácil de fazer. E aí vocês estão me perguntando, por que que eu vou passar chá no meu cabelo? A tecnologia já se desenvolveu, eu tenho tanto creme, tanto óleo, tanto gel, tanto negócio. Por que que eu vou passar o chá de canela? A canela em si, ela tem algumas substâncias que são antioxidantes. Então, como eu já expliquei aqui, ajudam a não fazer o cabelo envelhecer. Porque o nosso cabelo, assim como o restante do corpo, ele também envelhece. Com o envelhecimento, ele vai ficando mais fino, vai ficando mais ressecado, mais opaco. E a canela meio que dá uma evitada, sabe? Ela dá uma segurada ali na forma como ele já tá. Porque assim, a canela, pelo que eu dei uma lida, não é muito legal de você aplicar no couro cabeludo, porque tem gente que tem a pele mais sensível. A receita que eu encontrei, você usava um litro de água e meia colher de sopa de canela. Mas eu não ia fazer uma receita muito grande, porque eu queria guardar no meu borrifadorzinho, que fervi um copo de água, um copo de mais ou menos 200 ml, e eu coloquei meia colher de chá de canela. Porque aí, acho que ficava mais ou menos na proporção lá do um litro, né, pra meia colher de sopa. E aí, eu fiz no microondas. Não sei se não era o jeito certo de fazer, mas deu certo. Funcionou, então, o que importa? Fui e fiz no microondas. Fervi essa água lá no microondas, bonitinho. Depois, coloquei a canela dentro do copo e dei uma diluída. Caninga não vai embora, não é sombra, gente. Bom, gente, se tiver carro de som no fundo, eu vou gravar carro de som mesmo, porque senão eu não vou terminar hoje nunca mais, porque se não, parece que ficou aqui fixado. Parece que está morando aqui com esse carro. Então, vamos lá. Bom, eu usei nessa proporção que eu falei pra vocês, e aí eu deixei o chá esfriando. Tá na mesa, bonitinho lá, certinho. Aí, depois, o que você vai fazer? Você vai transferir pro recipiente que você quer, que no caso era o borrifador, que eu queria. E aí, o que eu peguei? Eu peguei o coador de café, tá? Aquele coadorzinho mesmo, que a gente lutou pra fazer café. E coei o chá no borrifador, porque senão, quando você for aplicar no seu cabelo, vai ficar com resíduo, né, de canela, vai ficar com pó no cabelo. Então, eu não queria que isso acontecesse, e aí eu coei como se estivesse colando café mesmo. Deixa essa misturinha na geladeira e usa, tipo, no outro dia. Pelo menos foi assim que eu fiz. Porque aí também a água já vai ficar fria, que já é uma água melhor pro cabelo, né, que não danifica o cabelo, fecha as cutículas, então é bem melhor. Eu acabei de voltar já com o cabelo limpo, ele tá meio que quase seco, porque eu fiquei muito tempo com ele aqui nesse negócio de algodão que eu uso, que é um vestido. Aí aqui ficou prontinho o nosso chá de canela. E aí eu vou aplicar no cabelo, junto com vocês. Aí tem uns truquinhos, tá, pra aplicar ele no cabelo. Porque eu vi em algum lugar que não é muito bom você aplicar a canela, tipo, diretamente assim, porque pode borrifar na pele. E tem algumas pessoas que têm reação um pouco alérgica à canela, não sei se eu tenho ou não, então não vou me arriscar. E aí eu vou aplicando em mecha por mecha. Então, você vai borrifando na mão mesmo. Não era pra borrifar na cara. Se tiver reação alérgica, vocês vão saber hoje. Ai, que horror, gente. Pessoa boa, não é mesmo? Acaba de falar que nem pode, né, bolso. Então, assim, faça com a mão pra baixo, tá? E aí você vai aplicando mecha por mecha, tá? Eu vou aplicando nas mechas grandinhas mesmo. E aí já vai dando uma desembarassada. É um pouquinho complicado, porque não é creme. Mas dá pra desembarassar tranquilo. Já deu uma desembarassada boa, gente. Só o chá de canela, olha só que legal. Se você não quiser aplicar creme, pode deixar sem creme mesmo, tá? Eu vou aplicar só um pouquinho, só porque eu já tenho mania mesmo de aplicar creme sempre que eu finalizo o cabelo. Só pra ele ficar mais... sem frizz. Porque se eu não aplicar, o meu cabelo fica com muito frizz. Vocês já viram um vídeo aqui que eu mostrei como é que é meu cabelo sem creme. Mas sabe o que seria legal? Eu fazer um lado com creme e um lado sem. Pra gente ver o resultado. Será que muda muita coisa? Vamos testar, vamos testar. Agora me veio essa ideia na cabeça. Então eu vou passar aqui, desembarassar o cabelo. Olha só que ideia boa, gente. Na hora vai vindo as ideias. E a gente vai usando. Vou botar o cabelo pra cá. O que já foi. Agora falta só essa mexinha. Agora a gente vai finalizar estes lados, tá? Esse aqui que a canela tá mais fresquinha nele, então eu vou dar uma amassadinha, tá? Que vai ser a finalização que eu vou fazer hoje com vocês. Então vai ser dando amassadinho de leve. E aqui em cima fazendo um dedinho liso. Só um pouquinho assim, só pra ficar mais de boa. Lá. Tchum, 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 tchum. Venho pra cá, pego outro cabelinho. Porque eu tô fazendo a finalização mais assim, mais tranquila. Porque meu cabelo... Eu contei pra vocês no outro vídeo ou não? Eu acho que ainda vou postar esse que eu contei sobre o baby hair. Mas eu tava com... Eu tô com muito baby hair. E aí eu tava com uns baby hair, gente. Que tavam meio feiosos, sabe? Tavam muito alto. E aí o que que eu fiz? Cortei. E aí ficou pior, né? Porque tá crescendo e tá ficando pior. Aí tem uns cabelocinho aqui, outros cabelocinho pra lá. E eu falei pra vocês no vídeo de baby hair que não era pra fazer isso. Mas olha só quem fez. Eu mesma. Tô finalizando amassando muito meu cabelo. Porque quando eu amasso, esse baby hair fica doidinho, doidinho. Então eu vou fazer só assim. Amassando só as pontinhas. E aqui em cima eu tô fazendo um baby lisa. Um dedo liso. Pra poder ficar mais bonitinho, mais comportadinho. Eu não gosto muito porque fica um pouco sem volume o cabelo. Mas por enquanto é o jeito, né? Melhor ficar sem volume, mas os baby hair ficam no canto deles do que ficar com volume e tudo aqui parecendo cebolinha. Porque eu fiz o favor de cortar os bichinhos. Que vergonha, que vergonha. Pronto. Agora esse ladinho tá arrumadinho. Não sei se eu vou conseguir deixar esses dedos liso. Ou esses dedos liso aqui direito. Vou fazer nessa becha aqui também. E eu faço bem despre... Despre... Como é que ele fala? Eu faço bem sem pretensão. Pentear, tá? Vou usar este aqui da Yamasterol. Que é o de Argan. Eu vou passar pouquinho. Porque quando eu uso a canela não precisa muito. Vou passar isso aqui pra toda essa parte aqui do cabelo. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá? Porque eu quero saber se tem diferença no resultado. Então vamos passando assim, passando também bem despretensiosamente. Agora consegui. Que bonita. Ó. A gente aplica. E dá também uma amassadinha boa. Aqui na parte de baixo, tá? Na parte de cima não amasse. É dizer, você pode amassar se você quiser. Eu não vou porque eu fiz o favor de cortar meu baby hair. Com a mão esquerda. Não sei fazer nada. Mas vamos na fé. E agora a gente vai esperando os cabelinhos secar. Esse aqui já tá mais seco que o outro. Porque foi só chá. E nesse aqui foi chá e crame. E eu já volto e mostro pra vocês o resultado. Assim que o cabelo estiver seco. A gente vai ver se teve muita diferença. Voltei. Não sei como estou no enquadramento ainda. Eu sou burra. Nem olhei o outro vídeo pra ver se o enquadramento tava bom. Mas tudo bem. Voltei já com o cabelo praticamente seco. E como dá pra vocês perceberem, ficou diferente assim no lado do outro. Eu achei que não ia mudar muita coisa. Mas esse lado ficou mais parecido com o que ele já é mesmo. E olha que esse foi o lado que eu usei creme, hein, gente. Lembra aí que esse aqui foi o lado do creme. E só definiu as pontas. E a parte de dentro. Ó, a parte de dentro definiu como sempre. E as pontas. Agora aqui pra parte de fora não tem definição nenhuma. Tá cheia de friche. E esse lado definiu dentro, como sempre define. Definiu as pontas, que também sempre define. Mas definiu aqui nessa parte da frente. Aqui também não definiu muito. Não é que essa parte aqui é mais teimosa mesmo. Mas a frente, ó, definiu bastante até. Muito bizarro isso, gente. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Ainda bem que eu tivesse ideia de que vocês testem aqui com vocês. Porque eu nunca mesmo ia esperar que o lado sem creme ia ficar melhor do que o lado com creme. Mas tudo bem, não é mesmo? O importante é que vocês viram o efeito do chá. Então realmente ele é muito bom. Ele dá uma definida legal no cabelo mesmo. Vocês podem ver que... Gente, eu juro pra vocês que eu não passei nada. Eu só deixei secar mesmo. E ficou, tipo, muito melhor esse lado. Nossa, eu tô... Eu tô boba, eu tô chocada. Esse lado ficou melhor do que o outro. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a diferença que eu tô vendo aqui. Mas tá bem diferente mesmo um lado do outro. Agora eu vou partir meu cabelo, como eu costumo partir mesmo, pra fazer a introdução do vídeo com vocês. Que é assim que a gente funciona aqui. Mas vou me despedir de vocês com a diferença pra vocês irem vendo aí, tá bom? Então antes de me despedir, eu vou mandar os beijos de vocês, que dessa vez eu não esqueci. Eu tinha, gente, já aqui uma listinha anotada que eu não lembro se eu mandei ou não. Que tava só o nome da Ruth Santos, tá? Se eu já mandei, eu mando de novo. Um beijo pra você. E se eu não mandei, agora eu tô mandando. E um beijo também pra Luísa, que é uma ruivinha muito querida que eu conversei lá no Facebook. Ela veio pedir umas dicas do cabelo dela. E um beijo também pra Kate Batista, que eu conversei esses dias com ela no Instagram. Enfim, um beijo pra todos vocês. Quem quiser beijo, manda aqui nos comentários, tá? Fala, Natália, manda um beijo no próximo vídeo. Que eu não garanto que vai ser o próximo postado, mas que o próximo gravado vai ter beijo, aí vai. E uma hora ele vai sair aqui no canal. Tá bom? É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha sido útil pra vocês. Se você fizer a receitinha, me manda o resultado que você teve com o seu cabelo. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Ah, não esquece de se inscrever no canal, viu? Se não tá inscrito, é inscrita. E de me seguir nas redes sociais. Tchau!